3ª e última parte, em Dia Mundial da Astronomia, recebemos Fátima Cardoso para mais umas dicas da Fatinha. Olá, Doni! Um beijo de abraço, que é que ficou! Isto é ver estrelas, isto é ver estrelas. Ora, muito bem. Ora, já me tiraram da linha, então. Ora bem, olá a todos os meus fãs que são mais casmães. Hoje trago assuntos e dicas sobre a Astronomia. Toda a gente sabe, quem não sabe, passa a saber, que estamos no mesmo signo do carneiro e é um... Obrigada, Jonas. Fiquei aqui um bocado presa. Que é um quê? É um signo muito sensível. Oh, Fatinha, desculpe lá, desculpe lá, não confunda a Astrologia com a Astronomia. Olhe que não é a mesma coisa. Atenção, olhe que não é a mesma coisa. Ah, 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 o quê? O que é que não é a mesma coisa? A Astronomia e a Astronomia. Desde quando? Então não é a Astronomia? A Astronomia não é dos astros? Não é os astros que influenciam os signos? Olhe, e diga-lhe mais, eu sei tudo, 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 tudo o que se passa. Você? Ai, você não me começa a pôr os negros em franja. Não, Fatinha, a Astronomia é a ciência que estuda os movimentos dos corpos celestes e que estuda a origem do Universo, por exemplo. Quem? O que está a fazer? Olhe, 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 eu já sabia. Quer dizer, uma pessoa bem preparada para uma coisa, venho para aqui para falar dos signos e ainda por cima sei tudo sobre carneiro, tudo o que é que vai influenciar no amor, no dinheiro, nas finanças, no trabalho, em tudo que é sítio. E agora você diga, o que é que eu vou falar agora? Alguma coisa há de saber sobre os planetas, Fatinha. A Fatinha é uma mulher do mundo, é uma mulher que sabe tudo. Sabia, por exemplo, que o Plutão deixou de ser considerado planeta por ser anão? O quê? Que discriminação é essa, ouve lá? Olhe, pois fiquem a saber que os anões são iguaizinhos às outras pessoas todas, só que eles são mais concentrados, coitados. O que é que eles vão fazer? Olhe, e o Plutão vai ser para mim sempre o nono planeta, tenho dito. Pronto, os astrónomos lá sabem o que dizem, Fatinha. Quem? Vai-me dizer que é a Dona Maria Helena das Manhãs ou a Maia? Nem o nem o, tem, são astrólogos, não são astrónomos. Ah, peraí, já percebi, ou seja, a diferença é que os astrónomos não têm em linhas telefónicas valor acrescentado, é isso? É isso mesmo, Fatinha, digamos, vê como já está a perceber da astronomia. Bom, e constelações, conhece alguma? Ioa? Conhece, por exemplo, a Ursa Maior? Até não conheço. Olha logo essa, que é aquela ganda badalhoca da minha vizinha, que aquela não engorda por ser doente, aquela engorda por estar sempre nos mortos, é sempre a encher, sempre a encher aquela Ursa Maior, e olha, a filha vai para o mesmo caminho. Aquelas chocolates, hambúrgueres, é tudo até pizzas, é tudo atrás dos meus dois, aquela vai ser a Ursa Menor. Vocês vão ver. Não, Fatinha, a Ursa Maior é uma constelação, e uma constelação é um conjunto de estrelas, percebeu? Ah, então vai dar ao mesmo. Então o que é que a gente tem nas novelas? Não são estrelas. Olha, só no Mar Salgado temos o Ricardo Pereira, temos aquele fidel barbudo que eu fazia-lhe... Nada. Ah, eu contava-me uma história e aquelas barbas. Temos a Joana Santos, temos também a Margarida Belanova, aquele amor. Mas as estrelas das constelações estão no céu, Fatinha. Ah, se formos ver as novelas da RTP Memória, olha o tempo que elas já estão... Olha, 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 a milhas de distância. Enfim. Oh, Fatinha. Fatinha, estamos a falar de astronomia, que é uma outra ciência. É a ciência que estuda, por exemplo, o início do universo, percebeu, Fatinha? Sabe que isto tudo começou com uma grande explosão. Ah, então não sei, estou farta de ouvir isso. Estou careca de ouvir isso. Mas não é aqui, é não? Bom, o que eu ia dizer é que isso é normal. Isso deve ter reventado um cano de gás aí a alguros e deu-se a coisa. Não, Fatinha, não se deu coisa nenhuma. Foi muito tempo antes de haver gás canalizado, Fatinha. Estima-se que a origem do universo será sido há 13 mil milhões de anos atrás, imagina. Há quanto? 13 mil milhões. Ih, tanto milhão. Lá ainda dizem que a dívida portuguesa tem milhões a mais. Olha, como é que... Olha, 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 olha. Diga-me lá, como é que eles sabem? Como é que eles adivinharam isso tudo? Puseram-se assim deita... Ai, como é que caiu o Tony? Ai, Tony. Caiu o Tony. Coitado. Deixa eu ficar aqui agora, coitado. Não deixe cair o Tony. Não, não me perdoa. Não deixe cair o Tony, que isso é muito perigoso. Olha, esta manhã... Por acaso estou muito sangrado consigo, você nunca mais me mandou MSMs. Está bem, Fatinha. Pronto. Os astrónomos têm contas e cálculos muito precisos. Percebeu, Fatinha? Por isso é que eles sabem dessas coisas. Olha. Ai é. Ai é. Ai é. Ai é. E quem é que disse isso? Diga-lá. É que se for a Merkel, ela é capaz até de acertar nas contas. Mas agora, se for o governo grego, de certeza que estão a exagerar. Eu não percebo. É que as pessoas já nem se lembram o que é que se passou quando... Ai, caiu o Tony outra vez. Espera aí. Se resolve. Daqui ele já não sai. O que eu estava a dizer é que as pessoas já nem se lembram no que é que aconteceu no governo no passado. Quanto mais, há 13 milhões de anos. Estamos a brincar, ó. Bem, isso são outras contas, Fatinha. A astronomia é uma ciência exata. Ai, deixa estas conversas. É verdade, Fatinha. Foi através dela que se descobriu que, por exemplo, que é a Terra que anda à volta do Sol. Hum, não, é verdade. E você acredita nisso? Com certeza. Ah, 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 você... Ai, é? Então se a Terra é que anda à volta do Sol, porquê que o Sol nasce ali e põe-se ali? Isso é porque a Terra, para além de girar em torno do Sol, também gira sobre si própria. Ah, ou seja, a gente anda todos montados em cima de um ganda calhau num espaço que anda à volta ainda por cima. Há quem diga que não há ninguém. Há quem diga que é Deus. Depende. Ih, ih, oh, Jorn, olha, já me comeu os neurônios todos. Pois claro. Olha, olha, já não ando na escola. A minha vida não é esta. Não quero saber mais dessa conversa. Tem mais o que fazer. E olha, você vai perguntar aos planetas se eles nos põem comidinha em casa. Já vi que a astronomia não é mesmo o seu forte, Fatinha. Não é a astronomia, mas é a gastronomia. Quando for o Dia Mundial da Gastronomia, você vai levar um bailinho, você até vai andar... Oh, senhora! Olá! Olha, você é que pediu. Venha cá, você pediu. Agora vai ter que tomar com elas. Espera aí, o seu microfone ficou em pé. O meu bruxou, está a ver. O seu já vai ficar em pé. Vem cá. Você é que as pediu. Vamos lá com elas. Diga lá. Sim, senhor. Eu já estive no interior da Fatinha. Oh, você não venha com a minha sósia, que essa já lhe anda a ver aos quadrados. Fatinha, também agora vi muitos quadrados. Estamos então convidados. Então volta na sexta. Volte, não volte? Eu volto na sexta. Não volto amanhã. Volto na sexta. Se a terra não se despistar, entretanto. Para os meus pás queridos do meu... Curaça. E tem um coração bem bom, que eu estive a vê-los. Com um colado de beijos. Até seis, Fatinha. Até três, até três. Obrigado.